Olá, sou o Vasconcelos do Portal Gucursos e vou apresentar aqui para vocês mais um projeto que eu estou desenvolvendo, que é um projeto para um portal imobiliário. Vai ter um site integrado a um portal onde nós teremos todo o painel administrativo para o gerenciamento de contrato, aluguéis, compras, vendas e tudo o que necessita para essa rotina de um sistema imobiliário. Esse é o primeiro modo, pelo plano de aula vão ser oito ou nove modos. Então nesse nós fizemos a parte de login e alguns cadastros já do sistema, assim como também o nível de permissão dos usuários que eu comecei a mostrar aqui para vocês. Então basicamente nós cadastramos aqui os cargos, todas as tabelas de cadastro tem uma modal para cadastro, tem aqui uma opção de edição, de exclusão e algumas delas quando forem maiores, como por exemplo o cadastro dos funcionários, aqui já vai ter uma modal maior com um script para poder tratar os uploads de imagens, entre outros campos aqui também, máscaras que nós configuramos, em tudo eu detalho e explico passo a passo. Então aqui nós temos um data table para facilitar também as buscas, eu sempre trabalho com ele e trabalho com a JAX para que você consiga cadastrar de forma rápida, eu vou fazer um exemplo aqui, e ter aquele retorno de forma automática no sistema sem que ele tenha que ficar dando um refresh ou atualizando a todo momento aquela página. Então tem um novo cadastro aqui, cada elemento aqui, funcionário que é cadastrado, dependendo do cargo que ele tenha, corretor, recepcionista e tesoureiro foram os que eu coloquei para que ele cadastre também um usuário, então assim que você cadastra um corretor, ele entra com o usuário aqui, para que esse corretor também possa fazer acesso ao sistema, e aí nós temos então com que ele consiga logar e visualize aquilo que é pertinente para ele, ok? Então depois também eu vou estar detalhando um pouco mais isso dentro dos outros modos, né? Como esse crude aqui é um pouquinho maior, ele vai ter edição, exclusão e tem também a visualização dos dados, porque em um modelo menor, todo projeto vai ser responsivo, se você abrir, por exemplo, esse painel de um telefone, você vai ver que aqui, ó, ele não tem espaço para mostrar todos os campos de uma tabela, então você vai ter somente o nome e precisa ter, né, um campo para que você consiga visualizar as outras informações dele, tá, como endereço, algumas outras que não cabem aqui na tabela e que podem ser interessante você verificar. Para a exclusão, eu acabei fazendo aqui, ó, uma forma de pop-up, né, para não trabalhar com modal em tudo, então como é uma coisa um pouco mais rápida, você clica e ele só pergunta se você quer confirmar a exclusão daquele registro, excluiu aquele registro, ele já atualiza de forma automatizada a nossa tabela. Essa é a base que eu ensino criar no primeiro módulo, né, e nós vamos aplicar em todos os outros. Por enquanto, aqui no primeiro módulo, eu mostro também como fazer o banco de dados e criar três tabelas, que são essas tabelas aí de cargos funcionários e usuários que nós acabamos de utilizar aqui dentro do projeto. Então, é basicamente isso. A data tables, ela já carrega aqui a paginação, então, tem muita facilidade com esses recursos, você vai conseguir desenvolver, né, de forma rápida. O usuário acessa o sistema, então, quando eu cadastro ele, vocês viram que automaticamente ele entra com o usuário. Esse usuário, assim que ele fizer acesso no sistema, ele tem a senha para o padrão de 1, 2, 3, mas ele consegue aqui, ó, vou entrar com o tesoureiro, fazer a alteração dos dados, tá, então aqui ele pode vir na opção do perfil e aqui ele modifica essas informações. Qualquer informação que for modificada pelo usuário, tanto no perfil de usuário, quanto aqui pelo administrador ou recepcionista na tabela de funcionário, ela também é espelhada no mesmo tempo, né, na tabela de usuário. Então, as duas trabalham junto quanto à exclusão e modificações. E também quanto à inserção, conforme vocês viram que quando eu insiro um funcionário, ele insere um usuário, desde que esse funcionário tenha uma permissão de acesso, tá, porque, por exemplo, nos cargos, eu coloquei aqui um cargo que existe, por exemplo, para o pessoal da limpeza, né, só para que você cadastre os funcionários e tenha um controle melhor, mas não tem a mínima necessidade deste cargo, por exemplo, acessar o sistema. Então, eu fiz um tratamento ali para que alguns desses cargos que fossem cadastrados tivessem acesso ao sistema e explico tudo isso para que você consiga fazer. No decorrer do sistema, do projeto, nós vamos recuperar aqui os valores, fazer também, né, os gráficos para poder trabalhar com o dashboard do sistema, devolvendo, assim, os resultados aí necessários para um administrador e muitas outras rotinas, tá. Esse foi o primeiro módulo, esse é o conteúdo do primeiro módulo, com base nesse conteúdo, que é esse curso de Webmaster, você consegue também desenvolver os seus cadastros, o CRUD aqui, essas inserções, né, para outros tipos de sistema, embora o meu foco vai ser montar um sistema imobiliário. No próximo módulo, nós vamos, então, aprender a fazer o cadastro das demais pessoas, que seriam aí os compradores, os vendedores, né, o locatário, e também adicionar a esses cadastros arquivos, onde você pode ali, então, ter um comprovante de endereço, um contrato anexado, pode também ter, junto a esses usuários aí, a esses cadastros, a essas pessoas, um contrato de compra e venda do imóvel e assim por diante. Então, todos os arquivos que estarão relacionados a ele, nós vamos aprender também a estar cadastrando.